Sobre a proteção de Deus, em nome do povo desse município, iniciaremos nossos trabalhos. Boa noite aos nobres edis, ao público aqui presente, boa noite aos funcionários dessa casa, aos internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal de Abaeté, e também aos ouvintes da rádio DMSFM, que nos ouvem e nos acompanham em mais de 50 cidades. Meu cordial, boa noite a todos. Bom, neste momento, passo a palavra para a Cris, nossa secretária, para que faça então a leitura da ata. Boa noite, secretária, está com a vossa excelência a palavra. Boa noite. Ata da oitava reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 34ª legislatura da Câmara Municipal de Abaeté, realizada às 20 horas, dia 18 de maio de 2020, no Salão 9 da Câmara Municipal. Os vereadores previamente convocados compareceram Giovanni Parecido Soares, presidente, Célio Arruda, Fernando Henrique Guimarães, Geraldo Clodoal da Cunho Soares, Vandélia Zé Ribeiro, Vicente Ferreira Lamonier e Filho. Não compareceram os vereadores Antônio Caso, Nataliza Franço, Diversina Maria Rosa Pereira e Salmo José de Almeida, sendo suas faltas justificadas. Iniciando, senhor presidente, cumprimentou a todos os presentes e passou para a leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade. Leitura de correspondência. Justificativa do vereador Antônio Caso, Ataliza França, quanto a sua ausência nesta reunião. Indicações ao senhor prefeito municipal de autoria dos vereadores Antônio Caso, Ataliza França, Célio Arruda, Geraldo Clodoal, Vicente Ferreira Lamonier e Filho. Oficio 35 expedido pelo vereador Vicente, ao senhor Geraldo Morato, gerente do Banco do Brasil, a agência Baité. Logo após, senhor presidente, passou para a apresentação das proposições de leis. Projeto de lei 16, concede permissão de uso de bem público municipal, a Vilmar Soares da Costa e da Uso Providência de Autoria do Executivo. A seguir, senhor presidente, passou para os vereadores Vandélia Zé Ribeiro e Célio Arruda, inscritos no pequeno expediente. Dando prosseguimento, passou para a ordem do dia. Os membros da comissão especial, constituído pelo presidente, para apreciar o projeto de resolução 05, emitiram um parecer favorável a sua normal tramitação. Discussão e votação dos projetos tem pauta. Em única discussão e votação, o projeto de resolução 05, concede títulos e cidadania honorária ao pastor Carlos Alexandre Miguel, aprovado por unanimidade. Após a ordem do dia, senhor presidente, passou para o grande expediente. Iniciando, convidou o secretário municipal de governo, Armando Greco Neto, e a secretária municipal de saúde, Célia Laje, para compor a minha diretora, presentes nesta reunião, a convite dos vereadores para tratarem sobre a pandemia do Covid-19 em Ewaiteia e região. Iniciando, a secretária de governo fez uma arranca de explanação sobre como será distribuído o valor que o município irá receber quanto ao auxílio, não para o enfrentamento da pandemia e do coronavírus, mas sim para amortizar as peças inflacionárias e a redução do FPM que os municípios estão sofrendo em razão da pandemia. Falou também sobre a necessidade de prevenção, sempre com o uso correto dos EPIs. Em seguida, passou a palavra a secretária municipal de saúde, Célia Laje. Antes de iniciar, a secretária convidou o doutor Cleis Dinaldo, Estaco Reis, médico de atenção básica, há um ano e meio, atendendo na UBS, Terezinha Nicole, para auxiliá-la nos esclarecimentos. Iniciou informando o que foi recebido e o que foi gasto pelo município no combate ao coronavírus. Diz que a situação de Ewaiteia é tranquila, mas pode mudar a qualquer momento. Descreveu também os equipamentos disponíveis que o município adquiriu, como respiradores, gás ônibus, testes rápidos, etc. Falou também sobre os decretos municipais que foram editados, visando o distanciamento social, cuidados individuais e coletivos. Reforçou a necessidade de isolamento social, o uso das máscaras, álcool, etc. Logo após, o doutor Cleis Dinaldo também fez vários esclarecimentos, prestando várias informações técnicas e médicas sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus adotadas no município. Uma delas, a criação do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, que fazem reuniões periódicas para avaliar e monitorar a situação. Após as palavras dos convidados vereadores, Vicente Ferreira de Lamonia e Filho, Vandeses RB, Geraldo Codualdo, Giovanni Soares, fizeram outros questionamentos, sendo todos devidamente esclarecidos. A seguir, não haver mais nada de tratar, senhor presidente, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Geraldo Codualdo da Cunha Soares, primeiro secretário, assessorado pela assistência legislativa da Câmara, lavrei presente a ata que, se aprovado, será assinada por mim e pelos vereadores presentes. Em discussão, ata. Com a palavra, o vereador Geraldo Codualdo. Boa noite, Fernando. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, público presente. Boa noite, colegas, colegas de trabalho, funcionário aqui dessa casa. Gostaria também que deixasse registrado em ata, senhor presidente. É a pergunta que eu fiz ao secretário, semana passada, devido à ambulância UTI, que tem um contrato, sendo que um orador me diz, fez uma denúncia para mim, que tem uma ambulância que foi ganhada aí, UTI móvel, que está desmontado na UPA. Só isso, presidente. Também com a palavra, o vereador Nenho do Hospital. Boa noite, nobre vereador. Está com a senhora a palavra. Boa noite, caro presidente Giovanna Parecido Soares. Eu me lembro realmente sobre a indagação que o nobre vereador Copadeiro fez ao secretário de administração, Netinho. Só que a expressão, senhor presidente, a UTI desmontada não é o fato. Realmente é uma... Gostaria de ficar bem claro que essa UTI, os equipamentos, não ficam dentro da ambulância no período que ela está desativada, porque ela não está em uso. Então, não é uma UTI desmontada. Gostaria que ficasse bem claro esse termo. Por favor. Muito bem, vereador. Eu vou orientar aqui, pedir a nossa secretária para que, então, faça... faça a ressalva, caso aprovada pelos vereadores, vereadores, mediante a fala e a pergunta que foi feita na reunião passada. Ainda em discussão, a ata. Mais algum vereador? Em votação, então, a ressalva feita pelo vereador. Está em votação. Aqui que eu de acordo permaneço como está. Quer falar? Com a palavra, o vereador Fernando. Boa noite, caro presidente, nobre primeiro secretário, funcionários que compõem a mesa, meus dias aqui neste plenário, ao público aqui presente, ao internauta, ao ouvinte da rádio Liderança FM, boa noite. Acho que a ata, normalmente, inclusive, no ano passado, senhor presidente, a gente teve uma série de discussões na qual eu fui protagonista dessas questões de retificação de ata e a gente sempre tentava colocar aquilo que, literalmente, estava acontecendo durante a sessão ordinária. Entendo a colocação feita pelo vereador Nen como pelo vereador Cor, mas eu lembro, e eu acho que os áudios da casa também são bem claros, que foram colocados que, pelo próprio vereador Cor, que era a questão da ambulância estar desmontada e o próprio secretário de governo respondeu no mesmo vocabulário sobre a questão de ambulância desmontada. Então, acho que esse fato deve, sim, ser levado à ata nas colocações que o vereador Cor colocou, porque foi o que, de fato, aconteceu na reunião. Então, quero deixar isso bem claro aqui em solidariedade ao vereador Cor pela sua colocação, porque a gente sabe que está tendo algumas indiferenças sobre essa questão da UTI aqui no município. Então, para que não fique prejudicada toda a narrativa dessa questão da UTI, fique, de fato, colocado como foi na sessão ordinária. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão à ata, novamente com a palavra, o vereador de laudo do alto. Bom, senhor presidente, é fácil o fato é eu ouvir o áudio e colocar o que foi dito ao áudio como a minha pergunta e como a resposta do secretário. É simples o fato. Eu não estou aqui, um exemplo com todo respeito a todos, eu não estou aqui para enganar ninguém, eu estou aqui, que eu recebi uma denúncia e fiz um comentário. Então, é isso, é só ouvir o áudio, gostaria que vossa excelência pedisse ao secretário que eu ouvisse o áudio e registrasse o que foi o fato acontecido na ata. Só isso. Ainda em discussão à ata, com novamente com a palavra, o vereador Nero Hospital. Bom, senhor presidente, eu só gostaria, porque nós temos ouvintes acima de 50 cidades e tudo, e o termo usado, UTI desmontada, não é o termo técnico que deveria ser usado para que se referisse a essa UTI. Elas têm equipamentos muito especializados, equipamentos realmente muito úteis para a conservação e preservação da vida humana, e acredito eu que o termo certo precisamos consertar, que é uma UTI, realmente, que é quando ela não está em uso, os equipamentos que usam nela para o transporte do nosso pessoal, do nosso povo, eles ficam resguardados dentro da UPA para não se danificarem. Sol, chuva, ou qualquer coisa, que possa ver a danificação, são muito sensíveis. É isso que eu gostaria que fizesse a correção. Bom, então, no comum acordo, o novo secretário, o senhor que pediu a ressalva da ata, eu vou colocar em votação, então, o pedido para que seja colocado na ata aquilo que foi dito na reunião passada, a tua pergunta juntamente com a resposta do secretário. Perfeito. Confio? Concordo? Perfeitamente. Todos entenderam, então, gente? Nós estaremos colocando em votação unicamente a ressalva exatamente da pergunta que o novo vereador fez ao secretário na semana passada e também a resposta do secretário. Combinado? Todos concordam? É o que é certo. Vamos seguir o voto. Então, vamos lá, então, né? Em votação, então, a ressalva do vereador de Alcôr do Alto. Aquele que estiver de acordo permaneça como está. Eu sou contra. Então, vou fazer a chamada nominal. Vou pedir a Cris para que faça a chamada nominal. Antônio Cairos, Nataliza França. No microfone, por gentileza, todos os vereadores, lembrando que, um de cada vez, meu Aline, não precisa ter pressa, não. Um de cada vez vai responder no microfone. O presidente, eu não estava na reunião aqui, mas gostava de fazer a pergunta é para manter o que foi discutido aqui? Sim, vereador. Na verdade, o que está sendo votado aqui é porque não foi colocado uma pergunta que o vereador Geraldo Clodoaldo fez ao secretário que estava presente aqui na semana passada. Certo. Então, ele quer que coloque a pergunta e também a resposta na íntegra, assim como está no áudio da reunião passada. Está de acordo. Fernando Henrique Marans. Favorável e cumprimento a Vossa Excelência, presidente, pela imparcialidade e colocação. Muito obrigado. Geraldo Clodoaldo. Favorável. São José de Almeida. Bom, senhor presidente, como também não estava presente, mas o assunto como foi constado o que foi falado aqui, também estava favorável. Vandes, José Ribeiro. Também sou favorável desde que seja todo conteúdo. Uma vez que já temos a gravação aqui, que já ficamos também registrados nos canais aqui de transmissão da rádio, então não vejo por qual motivo a gente está debatendo isso até agora. Sou favorável. recente Ferreira na mania e filho. Sou contra. Então, o senhor foi aprovado, tá? Eu vou pedir antes de colocar, terminar a votação da ata. Wesley, por favor, mediante ao público que se encontra, eu gostaria que você colocasse a todos os devidos locais na questão de marcação dos bancos, por favor, tá? O público aqui que chegou, a gente está orientando ao pessoal aqui a sentar nos locais marcados para que a gente continue mantendo a distância recomendada para a secretaria. Dando sequência aqui, ainda em discussão à ata, em votação à ata, com a ressalva do vereador aprovada, em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Ata aprovada. ainda em sequência, quero desejar uma boa noite a todos que chegaram depois, sejam todos bem-vindos a essa casa, a todos, obrigado por estar aí colaborando com a gente na organização e também todos usando máscara, vale ressaltar isso aqui mais uma vez para os nossos ouvintes que estão acompanhando através do rádio, aqueles que estão nos assistindo estão acompanhando e vendo que nós estamos tomando todas as precauções necessárias, por causa da pandemia do Covid-19 e o pessoal, todos que chegaram aqui estão seguindo aqui a risca, todas as recomendações também, todas as pessoas que estão aqui assistindo a reunião presencialmente, estão usando máscaras e também com o distanciamento um do outro sendo respeitado. Dando sequência nesse momento, passarei então para a leitura de correspondências, ofícios, indicações, convites e requerimentos. Novamente com a palavra a secretária Cris Brito. Ofício número 41 de 2020, Gabinete do Prefeito. Excelente senhor presidente, comparecem-lhes os presentes de vossa excelência em resposta ao ofício 37 de vossa lágrima e sobre o mesmo temos a informar que a receita do município tem na sua composição os tributos municipais conforme aprovado por essa edilidade no orçamento do exercício em curso. Quanto ao projeto em questão e respeito à independência dos poderes abstende manifestar principalmente por se tratar de matéria de iniciativa de parlamentar. A Constituição da República e a legislação brasileira traz elementos de controle do processo legislativo e tais controles têm início no próprio poder legislativo. Desta forma, evitando pronunciar antecipadamente sobre matéria que poderá vir a este executivo deixe de adentrar ao método do projeto em questão. Tençosamente, Armando Greco Filho e o prefeito municipal. Do Cis, senhor Giovanna Pereira Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, comunicamos que nós da equipe de saúde que está na linha de frente no combate à pandemia com o Covid-19 não estamos participando de reuniões com a intenção de evitar ou pelo menos diminuir o risco de contágio. O Hospital São Vicente de Paulo de Abaete é entidade particular filantrópica sem fins lucrativos, teve aumento significativo nos custos fixos devido à necessidade de aquisição de EPIs e ao mesmo tempo diminuição drástica nas receitas financeiras provenientes dos atendimentos e internações de pacientes particulares e convênios, levando à dificuldade financeira. Aproveitamos a oportunidade para agradecer o apoio das pessoas e empresas que vêm ajudando financeiramente o hospital através de doações voluntárias nos últimos meses. todas as informações referentes ao número de leitos, equipamentos e disponibilidade pessoal especializada foram devidamente encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde de Abaete e à Diretoria Regional de Saúde em Sérgio Argoas para serem direcionadas ao Ministério da Saúde. No dia 22 de abril, em reunião realizada na sede da Prefeitura, os representantes do hospital tomaram conhecimento das ações definidas pelo doutor Armando Greco, gestor municipal de saúde, e seu staff, incluindo a Secretaria Municipal de Saúde. Nessa ocasião, foi definido o papel do hospital para o enfrentamento da pandemia em nossa cidade. O hospital, como sempre, está à disposição para cumprir seu papel como uma das unidades através de convênios de prestação de serviço que fazem parte da rede municipal de saúde. Atenciosamente, Rubens Rafael de Abreu, provedor do hospital. Esta é uma resposta do provedor do hospital a um ofício expedido pela presidência desta casa que foi encaminhado ao provedor, convidando para comparecer nesta reunião de hoje para prestar esclarecimento sobre a pandemia do Covid-19. Excelente, senhora Armando Greco, filho prefeito municipal. Bem, por meio desta, reiterar a indicação de autoria do vereador Vicente Ferreira Lamonier Filho e do vereador Giovanni Soares quanto ao retorno do 11 lotação municipal adotando em razão da pandemia e da Covid-19 as determinações do decreto estadual referente aos procedimentos que devem ser seguidos pelos passageiros quanto ao uso corretos de equipamentos de proteção. Indicamos justificativa. É constante a reiterada as reclamações da população quanto à falta do transporte público, principalmente para os trabalhadores que utilizam a lotação como meio de locomoção para o trabalho. Atenciosamente, Salmo José de Almeida, vereador. Excelente Sr. Armando Greco Filho, Prefeito Municipal, venho por meio desta indicar a Vossa Excelência a recuperação da estrada rural que dá acesso à região de Santa Maria dos Cunhas, mais especificamente cinco quilômetros à esquerda da Capela de Santa Luzia. Justificativa. Em atenção ao pedido dos moradores da região e em especial ao Sr. Jorge Cunha. Conforme demonstrar as fotos anexas, a estrada está praticamente intransitável, trazendo diversos transtornos aos proprietários rurais da região. Atenciosamente, Vicente Ferreira Lamonier, filho e vereador. Excelente Sr. Armando Greco Filho, Prefeito Municipal, o vereador abaixo do sinado e até a Vossa Excelência indicar recapeamento ao asfalto com urgência da rua Francisco Antônio Rodrigues entre as ruas Oscar Viana e Viana Romanelli no Baixo Santa Teresinha. Justificativa. Para atender aos vais e reiterar os pedidos dos moradores da rua do bairro e população em geral. Atenciosamente, Vicente Ferreira Lamonier, filho e vereador. Ilustríssimo Sr. João Lopes, presidente do Codema, venha até Vossa solicitar o corte de duas árvores secas à rua São Francisco no 528 no Baixo São Pedro. Justificativa. Segundo os moradores, as árvores estão completamente sem vida, sem possibilidade de recuperação, no iminente de acontecer acidentes graves, sendo necessária a supressão das mesmas com urgência. Em anexo, segue fotos comprovando afirmações acima. Atenciosamente, Antônio Cássio Ataliza França, vereador. Excelente Sr. Armando Greco Filho, Prefeito Municipal, venha por meio desta indicar a Vossa Excelência o retorno do ônibus da dotação municipal, adotando em razão da pandemia e do Covid-19 os procedimentos previstos em decretos quanto ao uso de EPIs e também com restrições quanto ao anúncio de passageiros. É constante reiterar as reclamações da população quanto à falta do transporte público municipal. Atenciosamente, Giovanni Parecido Soares, vereador. Excelente Sr. Armando Greco Filho, Prefeito Municipal, venha até Vossa Excelência indicar a instalação de um posto de iluminação pública à rua Antônio Maria, esquina com Rodolfo Morão, bairro São Pedro. Atenciosamente, Giovanni Parecido Soares, vereador, presidente. Excelente Sr. Armando Greco Filho, Prefeito Municipal, o vereador que a subscreve e até Vossa Excelência reiterar a indicação de sua autoria quanto ao patrulhamento e cascalhamento da estrada rural que dá acesso a fazenda Piteiras na região da Maiada, passando pelo motel Monalista na propriedade do Carlão do Banco do Brasil. Justificativa, as fotos anexas demonstram o estado crítico que se encontra a estrada com atoleiros em vários pontos e viabilizando completamente o tráfego no local. Atenciosamente, Giovanni Parecido Soares, vereador, presidente. Excelente Sr. Armando Greco Filho, Prefeito Municipal, venho por meio de 10 indicar a Vossa Excelência Operação Tapa Buracos à rua Farmacêutico Paulo Morão e rua Frei Patrícia entre as ruas Floriano Peixoto e Dom Pedro II, bairro Marmelada. Atenciosamente, São José de Almeida, vereador. Passaremos, então, para a apresentação de proposições de leis. Excelentíssimo Senhor Giovanni Parecido Soares, presidente da Câmara Municipal, venho por meio deste requerer a Vossa Excelência a votação em primeiro e segundo turno do projeto de lei 016 de 2020 na reunião ordinária do dia 25 de maio de 2020. Nesse termos, peço deferimento. Salva as sessões, Vicente Ferreira da Monier, filho vereador. Dando sequência, então, iremos passar a palavra aos vereadores inscritos, ainda no pequeno expediente. Tenho aqui dois vereadores inscritos, sendo o primeiro vereador geral todo alto, copadeiro. Novamente, tem com a senhora a palavra, vereador. Senhor presidente, eu peço a permissão que eu use a palavra na tribuna lá, com o microfone sem fio, por favor. Bom, secretário, como Vossa Excelência não se inscreveu aqui, né, Vossa Excelência pode fazer o uso da tribuna, porém, o seu tempo de uso de tribuna será o mesmo, né, que estivesse aqui sentado na mesa, tá bom, senhor vereador? Cinco minutos, mais um. Perfeitamente, senhor presidente, eu sempre fui aqui presidente dessa casa também, a gente quer que segue as normas e a gente sabe a competência do senhor, sabemos sim que o senhor não vai descumprir as ordens aqui, as leis dessa casa. Muito obrigado pela compreensão, né, a gente está seguindo, então, as normas do nosso regimento interno da Câmara Municipal de Aguaiaté, que fala que qualquer pessoa para fazer o uso da tribuna tem que fazer a inscrição 24 horas, né, antes da nossa reunião. Vossa Excelência como está pedindo agora, então, eu vou ceder para o senhor a palavra na tribuna, porém, tendo os minutos cinco, podendo ter uma creche mais um minuto, tá com o senhor a palavra. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez, boa noite, público presente, boa noite, colegas, colegas de trabalho, funcionário aqui desta casa, ao ouvinte. Senhor presidente, eu pedi a palavra, a vossa Excelência, devido, eu queria dizer sobre um fato acontecido, que foi comentado na reunião passada, sobre uma UTI móvel, aqui do município, que foi aduado, devido ao secretário, Sábio Souza Cruz, eu acho que foi aduado por vossa Excelência, apesar que eu tenho aqui num plíndice aqui, apostagem, não foi vossa Excelência, fala aqui que se foi, é, foi, através de Marcelo Vargas, secretário, e o prefeito municipal, mas não me importa o assunto, eu gostaria de levantar o assunto, que foi o comentário deste final de semana, senhor presidente, devido ao acontecimento, um fato acontecido, não nego, mas, mas, eu tenho, como fiscal do povo, como representante do povo, eu tenho que levar o conhecimento do povo, que fica usando, talvez, as redes sociais, não falando sempre a verdade, e eu estou aqui, assumindo meus atos, e sempre quero falar a verdade, senhor presidente, eu recebi uma denúncia do morador, qual eu não vou incitar o nome, para não prejudicar, para não ser perseguido, que no nosso município, na UPA de Abaité, se encontraria, uma UTI móvel, desmontada, a hora que era precisa, da UTI, não teria UTI, sempre, fui verificar, conferir, a gente vê aqui, várias, nota de empenho, que tem uma UTI de luz, com os valores, de 4, 5, 6 mil, até 6 mil e 500, por viagem, que eu estou aqui, com as notas de empenho, senhor presidente, falo, e mostro, para quem quiser, senhor presidente, então, eu fui até o local, para conferir, a denúncia, do morador, aí, cheguei lá, se encontrei, até de fato, devido aos acontecimentos, que eu sabia, que não ia deixar, eu verificar, eu fiscalizar, eu fui, e diz, atravessa, em nome do deputado, Sábio Souza Cruz, que pediu, para mim lá, tirar uma foto, na UTI, que ele tinha doado, ao município, para fazer um jornalzinho, para divulgar os nomes, até aí, tudo bem, aí, fui muito bem recebido, gostaria também, de agradecer, ao doutor Guilherme, pelo carinho que teve, pela, é, a competência, pelo me receber, tão bem, e me esclarecer, algumas coisas, aí, o que é que o doutor Guilherme, diz, o que, realmente, essa, essa UTI, move, ela fica aqui, sem os aparelhos, os aparelhos, ficam aqui dentro, fica, ela fica, servindo, uma ambulância, realmente, se for preciso, a gente usa, vai lá e monta ela, e usa ela, falei assim, doutor, mas vida, no minuto, só salvam a vida, com todo respeito, a preocupação, do denunciante, e minha, é, seu presidente, é, nesse, nesse vírus, nessa epidemia, que está andando, preocupar, se for sair, tiver de sair, um, é, paciente, de uma hora para a outra, então, a preocupação do morador, e eu, é muito importante, entendeu, aí, o colo, realmente, é a verdade, o que o orador, diz para você, não é mentira, encontra-se, a UTI, desmontado, não está montado, só, a gente, só monta ela, é no momento, que é necessário, foi assim, doutor, mas não faz sentido, eu vou ser realista, para o senhor, eu estou aqui, eu até disse, que ia tirar uma foto, para pôr no jornal, mas, infelizmente, eu já estou aqui, com algumas, alguns, levantamentos, que eu fiz, que o município, paga muito caro, uma UTI, de luz, sempre que nós, temos uma UTI aqui, não vejo muita necessidade, aí, bom, ela é, cotal, mas, não vou entrar, muitos detalhes, devido, eu só tenho ordem, para não deixar, tirar uma foto, doutor, mas, eu tenho de levar, uma foto, ou levar um PO, para mim, comprovar, tu, denunciante, que eu estou, fiscalizando, estou fazendo, meu trabalho, aí, tudo bem, ele me disse, eu não vejo problema, mas, eu tenho ordem, para não, não pode tirar a foto, doutor, então, infelizmente, uma conversa, muito sadia, com eu, eu vou ter, de fazer um PO, isso foi mais cedo, falei, que podia refletir, que mais tarde, eu voltaria, até poderia fazer, pergunta, ao executivo, ver se eu poderia, tirar a foto, para me levar, conhecimento, do denunciante, se eu vejo, que fosse necessário, ao Ministério Público, claro, quem julga, é Ministério Público, eu não estou aqui, julgando ninguém, mas, eu acho, muito complicado, ter um UTI imóvel, ter de contratar, e quem não deve, não teme não, gente, o que é que tem, eu tirar uma foto, do acontecido, nós não vamos mentir, nós não queremos mentira, eu me decepcionei, à tarde, eu voltei, infelizmente, foi uma tragédia, eu peço, até desculpa, senhor presidente, corta meus dez segundos, eu já peço, senhor, que o senhor me escreve, de novo, que eu vou voltar, falar o assunto, convidado então, está bom, vereador, já vou escrever a vossa excelência aqui, no terceiro expediente, está bom, para que o senhor então, continue então, as suas explicações, vereador, com o qual, bom, não cabe a parte, sobre os comentários, do vereador, de lado, como ainda estamos, no pequeno expediente, eu só gostaria, de esclarecer, aqui em questão, só, dessa UTI móvel, como ela foi, traga para o nosso município, foi um acordo, um perdido meu, ao deputado, estadual, Sábio Sousa Cruz, que na época, então, era secretário, de saúde de Minas Gerais, na oportunidade, até o nobre vereador, vice-prefeito, Marcelo Vargas, o doutor Jean, estava na reunião, onde, ele pediu, o meu apoio político, né, e, qual o valor, que eu queria então, para apoiá-lo, na oportunidade, eu disse para ele, que eu não queria, nenhum real dele, e, unicamente, o pedido, que eu tinha para fazer, para ele, era que ele encaminhasse, para a Baiteia, uma UTI móvel, porque a Baiteia, não tinha, nenhuma UTI móvel, na época, então, ali, naquele momento, a gente, fechou o nosso acordo, ele ligou de imediato, para o Armando, né, informou para ele, que estava encaminhando, uma UTI móvel, para a Baiteia, a meu pedido, com um acordo, que, nas eleições de 2018, né, eu, então, apoiasse, inclusive, tem até o Wesley, que está aqui presente, que foi um dos apoiadores, da nossa campanha no Wesley, é testemunha, de tudo, que eu estou falando, então, assim, foi a maneira, que nós conseguimos, então, né, que o vereador Giovanni Soares, conseguiu essa UTI, para a Baiteia, essa UTI móvel, que está sendo, aí, de grande valência, não vou entrar muito em detalhes, né, porque não cabe a parte, daquilo que foi dito, nas demais falas, aqui do vereador, respeitando, aqui, o nosso regimento interno, na Câmara Municipal de Baiteia. Então, na sequência, agora passaremos, então, temos o vereador Tatai, vai estar abrindo mão da sua fala, né, Tatai, no pequeno expediente, como ele está abrindo mão no pequeno, ele tem o direito, se quiser, a fazer uso da palavra, da terceira parte, do grande expediente. Dando segundo, dando sequência, então, passaremos para a segunda parte, da ordem de dia, vamos, então, colocar em discussão, o requerimento, de autoria do vereador Vicente Ferreira Morir, do primeiro filho, nem do hospital, está em discussão, o requerimento. Passaremos, então, para a votação do requerimento. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado. Em primeira e segunda discussão, mediante aprovação do requerimento, de autoria do vereador Vicente Ferreira Morir, filho, aprovado nesse instante, nessa casa, colocaremos, então, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei, 016, barra 2020, que concede permissão, de uso, de bem público municipal, a Vilmar Soares da Costa, ME, e da outras providências, de autoria do executivo. Em discussão. Com a palavra, o vereador Landelli. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Liderança, e também que nos acompanha, através do site do YouTube. Senhor presidente, só a título de informação, porque esse projeto entrou, na semana passada, e foi lido, e, ademais, o que se passa, é o questionamento do local, que é para esclarecimento da população, que não tem acesso aqui ao projeto, mas esse espaço, é referente, à fábrica, de empacotamento de carvão, do Vilmar Soares, que fica ali na rodovia, saída de Martinho Campos, quase em frente ao Motel Casa Blanca. Esse projeto veio para casa, senhor presidente, e voltou, devido a não estar adequado, à quantidade de vagas, de funcionários, que ali, iriam trabalhar, nesse contrato. E também, a questão, que já tinha sido doado, um espaço, e que está sendo doado, um pedaço a mais, de terreno, é um terreno da prefeitura, que ele fica ao lado da rodovia, bem próximo a Cazing, isso somente a título de informação, senhor presidente, nada contra o projeto, estou totalmente favorável, obrigado. Por nada, vereador, só corrigindo aqui, não é o Motel Casa Blanca, que é o Monalisa, né? É o Monalisa. Dando sequência, ainda, à discussão, com a palavra, vereador, do hospital. Só a título de esclarecimento, também, caro senhor presidente, que esse projeto, ele visa, conceder, esta área, de 3 mil metros quadrados, ali na antiga Cazing, ao lado da fábrica, da confecção, que será, já está lá, destinada, para uma empacotadora, de carvão, não é? para o uso da área lá, por 20 anos, prorrogáveis, com certeza, e que o município, a condição do município, também, é que possibilitará, até 6 empregos lá, não é? Que essa empresa, ela é obrigada, a fornecer, a proporcionar emprego, para o nosso povo. Fica aqui, também, esta informação, do município, aí, também. Muito válido, as suas colocações, tanto do vereador Vandelli, como do vereador Nen, os esclarecimentos, aqueles que, às vezes, não acompanham, as leituras dos projetos, que, nesse momento, está sendo votado. É um projeto, aí, então, que venha, que venha para a nossa cidade, aí, gerar empregos, para, no mínimo, mais 6 pais, ou mães de famílias, para estar ali, trabalhando, no dia a dia. Ainda, em discurso do projeto, com a palavra, o vereador Tataya. Boa noite, vereador. Boa noite, senhor presidente. Eu queria só emendar, aí, um agradecimento, aí, senhor presidente, que tive a honra, de comprar a Kazeng, como prefeito de Abaité, que, hoje, está trazendo emprego, para a nossa cidade, e, queria agradecer, uma pessoa falecida, que, filho de Abaité, que me ajudou, na época, a comprar aquele imóvel, lá da Kazeng, em condições, muito, barata, e que trouxe benefícios, para a cidade de Abaité, que é o falecido, doutor, Ildeo da Cunha Pereira, e o calçal da sua família. Muito obrigado. por nada, caro vereador, não adentrei nesse assunto, porque eu sabia que, vossa excelência, ia tocar no assunto. Claro que eu não poderia deixar, também, de passar essa oportunidade, para avisar ao senhor, que, quando foi prefeito, nossa cidade, teve essa visão ampla, de criar-se, naquele ponto da Kazeng, um bairro industrial, para a nossa cidade, e, pelo jeito, é o que está sendo feito, um sonho realizado aí. dando sequência ainda, em discussão, o projeto, em primeira e segunda votação, o projeto de lei 016-2020, que concede permissão, de uso de bem público municipal, Vilmar Soares da Costa, e da outras providências. Governador, que estiver de acordo, permaneça como está. Projeto aprovado. Bom, queremos passar, então, agora, para a terceira parte, o grande expediente. Uma palavra, o primeiro vereador, que me pediu, já escrito, o vereador Salminho. Boa noite, vereador. Está com a senhora a palavra. Boa noite, Sr. Presidente. Um de cumprimento, os direitos da mesa, os colegas vereador, os funcionários dessa casa, o presidente e os ouvintes da rádio. Queria fazer um comentário, sobre a lotação aqui em Abaité. É um dos problemas maiores, que está tendo o país hoje, o transporte público. Então, estou sendo cobrado há muito tempo, já, sobre essa lotação, para rodar. A gente está vendo a dificuldade que está, com a pateleira, como eu acompanho muitos jornais, eu estou andando bem doente. Vejo muitos jornais, vejo as dificuldades, todas as maiores cidades. E venho calado, sem pedir aqui, mas como foi pedido já por mais pessoas, você, o vereador Nen, queria fazer esse comentário. Sei que é muito difícil conseguir, às vezes, carregar só o pessoal sentado, aqui em Abaité, mas nesse momento, nesse, diz o outro, vir rodando aí, eu acho que é uma tentativa, tentar, pelo menos, se o prefeito pudesse, uns dois horários de manhã, trazendo quem trabalha, e à tarde, mais uns dois horários, levando o pessoal que já parou do serviço. Isso é uma tentativa, uma ideia minha, para ver se consegue, ter menos gente dentro do ônibus, porque, quem levanta de manhã, para trabalhar, é menos gente que vai sair na rua, como não está tendo aula, não tem, que o segundo horário de manhã, que a gente vai lá de manhã, vem até no João da Eva, traz uma turma, volta, e vem com o ônibus muito cheio, mas que vinha muito menino de escola. Como não está tendo aula, no momento, talvez, dá para experimentar, rodar, sendo que o pessoal puder ajudar, se voltar a rodar, não estou dizendo que seja, só essas quatro horas, dois de manhã e dois da tarde, seja do jeito que puder, esse povo respeita, andar só sentado, não ter gente em pé, e de máscara, para ajudar, invitar esse livro. É um pedido que eu faço, para o prefeito estudar, para ver se pode voltar, e estou reiterando, as indicações que vocês fizem. Isso é um pedido meu. Muito obrigado. A gente que agradece as suas colocações, ninguém melhor do que a V. Exª, para dar essa opinião aqui, V. Exª, que todos somos sabedores, que é motorista de lotação, foi motorista por muitos e muitos anos, que tem lasca, vaga de experiência, e está muito bem o que está falando. Então, muito obrigado a você pelo apoio de estar junto com a gente, com o vereador Nen, e comigo aqui, nessa tentativa aí, da gente dando essa, levando até o prefeito, essa vontade do povo, aqui de Abaiaté. O vereador Nen foi citado, caso ele queira, fazer um comentário em cima, do assunto da lotação, está com o senhor a palavra, vereador. Muito obrigado, caro presidente, Giovanna Parecido Soares, quero aproveitar o momento também, cumprimentar o público aqui presente, neste grande expediente, e particularmente, o meu querido amigo Piau, a satisfação vê-lo aqui, na plateia desta casa, e o povo de Abaiaté, o meu cordial boa noite. Senhor presidente, hoje, como morador do bairro Progresso, eu, ao lado do bairro São Pedro, Bernardo Soares Faria, Jardim Primavera, a gente, o meu dia a dia, se tornou um hábito, ir e vir, pela Avenida Barão do Indaiar, doutor Carlos Geraldo Valadares, a ponte, indo, subindo, descendo, e a gente vê, a gente, vivencia, a real necessidade, da volta, imediata, da lotação. Quando o vereador Salmo, carinhosamente conhecido, como Salmo da lotação, Salminho da lotação, reintera o nosso pedido, de vossa excelência, o meu, e agora ele vem trazer, essa necessidade real, de trazermos de volta, a lotação, se não for com horários normais, que ela, trafegava pela nossa cidade, que seja nos horários de pique, dois horários de manhã, e dois à tarde. O nosso povo precisa, da lotação de volta, precisa, eles estão sofrendo, com essa chuva, como o frio, o momento de a lotação, é de crucial importância, senhor presidente, que ela retorne, a andar nas nossas ruas, novamente, e trazendo, o conforto, tão necessário, para o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Nada, vereador, só fazer mais a colocação aqui, eu gostaria de parabenizar, ao senhor, vereador Salminho, pela conquista, do ônibus, que o senhor conseguiu, para a Baeté, de uma lotação, que está chegando aqui, para a Baeté, uma conquista muito válida, onde eu tenho certeza, que a população, ficará muito feliz, vossa excelência, que ficava aí, fazendo esse compromisso, com o povo, em cima do palanque, que a gente conseguiu, uma lotação melhor, aqui para o município de Baeté, e está aí, honrando o seu compromisso, com o povo baiteense, então, parabéns pela conquista, e a população de Baeté, agradece o senhor, está bom? Obrigado. Dando sequência, com a palavra, o vereador Vandeglio. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez, pela oportunidade, antes de, a gente, para entrar no assunto aqui, bem citado pelo vereador Len, gostaria muito de parabenizar, ao Roberto Piau, que aqui se encontra, Roberto, o trabalho que você vem fazendo aí, você, o Ismael, o Wesley, o Sheep, um trabalho extremamente necessário, nessas situações, no qual a Baeté passa hoje, parabenizar você, ver o mérito de aplauso, o trabalho de vocês, parabéns. senhor presidente, o assunto aqui não era, o que eu pedi a princípio, mas se não der meus cinco minutos, depois eu volto a me inscrever, como foi citado pelo vereador Cor, essa pessoa que fez essa denúncia, eu até gostaria de, talvez, tentar esclarecer, devido a você não ter conseguido tirar a foto, vereador, a gente tentar aqui, para que essa pessoa que fez a denúncia, talvez a gente chegue a algum, alguma informação que possa ser plausível para ele. O que é que se passa da UTI móvel de Baeté? Realmente, ela fica desmontada, realmente, não há dúvida, porque são equipamentos que precisam de carregar, de estar ligados sempre, na parte elétrica, coisas que a gente não tem dentro da ambulância, e coisa que, às vezes, demora a acontecer, esses equipamentos não podem ficar lá no sol, dentro da ambulância, com o sol. O que é que se acontece? Isso eu estou te falando, porque eu acompanhei já o procedimento. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer com vida, a pessoa na qual a gente ajudou na oportunidade, que foi o Valdir, o Pi, que foi na ambulância aqui de Baeté, com toda a aparelhagem montada na hora. Inclusive, essa aparelhagem vem com o paciente, ela vem ligada ao paciente junto à maca, e só montada rapidamente, uma vez que não se sai aqui com a pessoa correndo, sem ter totalmente um preparo. Quando é feito pelo SUS, tem que ser encaminhado um SUS fácil, e esperar a vaga. Essa pessoa fica internada na UTI, lá dentro da UPA. Um caso que eu citar, infelizmente, a gente não poderia estar citando nomes, mas eu tenho que citar uma pessoa de exemplo, que foi montada em questão de cinco minutos, a ambulância ficou montada lá fora, e que realmente, o que acontece? Quando o paciente chegou, ainda com os respiradores ligados a ele, e são colocados o restante da aparelhagem junto com o paciente. Uma vez que é usada também, a de luz, a gente não nega, isso não tem outra forma, porque é em caso de recém-nascidos. A UTI móvel de luz só vem para atendermos quando a gente tem a questão do neonatal, que a gente não tem possibilidade de atender aqui na cidade. Então, é chamado em luz, essa ambulância. Isso já foi passado para todos nós, acho que quase todo mundo que frequenta bem a UPA sabe como é que é o funcionamento. Tem um procedimento de aguardar a vaga sair, tanto para Sete Lagoas, para Bom Despacho, ou para Belo Horizonte, ou Divinópolis, onde quer que seja, essa UTI é dessa forma. E ressalvo ainda, que essa UTI que sai de luz, ela também fica com seus equipamentos, não fica com seus equipamentos dentro da UTI. Ao ser acionada por Abaeté, essa ambulância de luz, colocam todos os seus equipamentos dentro da UTI, dentro da UTI móvel, e parte aqui para Abaeté para fazer o atendimento, senhor presidente. Esse é o procedimento no qual eu tive conhecimento na prática. Eu tive esse conhecimento na prática. Então, vereador, caso essa pessoa que fez a denúncia talvez esteja ouvindo, eu acho que talvez é uma forma de estar esclarecendo para a população, não só para essa pessoa que fez a reclamação, claro, que às vezes não tinha conhecimento de como que é o procedimento da UPA. Não só da UPA, dessa cidade de Abaeté, do procedimento do hospital e também lá de luz ou de qualquer outro local que seja. Essa aparelhagem de UTI móvel, ela não fica fixa. As partes mais importantes dos equipamentos da UTI ficam resguardadas no interior da UPA. Senhor presidente, somente para esclarecer. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Por nada, vereador, andando sequência, nesse momento, volto a palavra ao senhor vereador Geraldo Cordoaldo Copadeiro. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Primeiramente, eu queria deixar aqui o sentimento à família do mais conhecido como Zé Quito, a Orestinha, a Vilma, a esposa do Zé Quito, a Mara. Fica aqui o meu sentimento a toda a família. Senhor presidente, voltando ao assunto da UTI, eu não estou aqui discutindo, eu estou nem discutindo é que se é verdade ou se não é verdade, mas, infelizmente, com todo respeito, não é verdade. A minha mãe foi na UTI de luz, sendo que a gente já tinha um aqui. Então, senhor presidente, esse assunto já está virando uma brincadeira de UTI. e a gente veja aí hoje o que era que dão esclarecido no caso para não nem falar nesse assunto, mas, eu voltei novamente como eu estava falando lá na UPA, infelizmente, eu não tive sucesso. Eu acho que quem não deve não teme. O que que tinha eu tirar uma foto do equipamento que estava lá dentro da sala, da ambulância que estava vazia, não tinha nada, eu acho que não tinha problema. Levei o conhecimento ao doutor Guilherme de novo, que me atendeu muito bem, um cara muito legal, doutor, eu preciso para me dar a satisfação ao dono ciante ou, talvez, se for preciso, se for necessário, levar o conhecimento ao Ministério Público. mas, infelizmente, eu não tive sucesso. Chegaram, foi o prefeito com seus dois filhos, já chegou bravo, bravo, querendo brigar, bater, eu acho que não cabia isso, não tinha necessidade. E outra coisa, foi infeliz o Marcelo que chegou lá, que viu eu lá e passou lá. Infelizmente, o Marcelo Vargas, o vice-prefeito, foi infeliz, que eu não chamei ele lá, não fiz nada, ele estava passando, ele me viu lá e me preocupou e passou lá. Você entendeu? Então, eu acho que não tinha necessidade disso. Eu acho que quem não deve, não teme. O que é que tinha eu tirar uma foto? O que é que tinha, talvez, eu fazer um B.O. para dar esclarecimento a esse denunciante? Ou, se não me falasse assim, não ocorre. Infelizmente, vamos tirar uma foto, eu vou juntamente com você na casa do denunciante para a gente explicar para ele a verdade. Eu não duvidei deles a hora nenhuma. Infelizmente, aconteceu um fato que não necessitava, deu tapa lá, infelizmente, o Netinho deu um chuto no Marcelo Vargas, outra pessoa deu um tapa no Marcelo Vargas, diz em quebrar a cara, diz analfabeto, isso é um absurdo a gente ouvir isso, é um absurdo a gente ouvir isso, mas tem uma coisa, eu, um exemplo, sou analfabeto, eu sei que eu sou analfabeto, eu sei que eu não tive oportunidade, eu não tive banho para explorar, para me estudar, mas o analfabeto aqui não tem coragem de pôr palavras imorais em rede social, colocaram que não, isso é um absurdo, eu acho um absurdo uma pessoa da inteligência, do estudo, ter coragem de colocar aquilo em rede social, uma palavra imoral daquelas, aí, juntamente com elas, a gente fomos para a delegacia, chegou lá uma pressão danada aqui, queria toda a lei, quebrar a cara, bater, eu acho que a gente tem que respeitar os direitos de cada um, se nós aqui, vereador, eu se coloco todos, não tem o direito de fiscalizar, para que servem vereadores? Para que a gente serve, para que tem de votar em nós? Não precisa de ter chapa de vereador se não for para fiscalizar, não, gente, com todo respeito, sou vereador, eu fui lá apenas como representante do povo, como fiscal do povo, eu não queria briga, não, jamais, eu quero briga, eu quero discutir, eu queria, é esclarecer a verdade ao denunciante, e se fosse, sim, necessário, levar o conhecimento ao Ministério Público, mas, apelou feio, e quem não deve, não teme, não precisava ter brigado, não precisava ter tapa, não precisava de ter nem polícia, se tivesse me atendido, o meu pedido, agora aqui, eu fico, eu torno a falar, não adianta você ir na escola, como eu diz lá, e a escola não ir em você, entendeu? Não adianta não, eu acho que quem é analfabeto, nenhum analfabeto igual eu, não fala e faz o que fez lá, não, é um absurdo, gente, proibir um vereador de fiscalizar, eu sou amigo de tudo, foi todas as pessoas, deles, eu era amigo, hoje não sou mais não, infelizmente, é a realidade, hoje, e tem uma coisa, não adianta tentar me intimidar, não, que não vou deixar de fiscalizar, não adianta, talvez fez isso para intimidar a Câmara, que faz um bom trabalho, essa Câmara aqui, é uma Câmara atuante, todos os vereadores são atuantes nas suas áreas, e tentar intimidar, e não é a primeira vez, não, tem mais, senhor presidente, meu tempo está acabando, eu lhe peço para o senhor, para o senhor me escrever novamente, para eu voltar a falar do assunto. Bom, o regimento fala que, vossa excelência, pode falar, vossa excelência não, todos os vereadores podem falar do mesmo assunto por duas vezes no grande expediente, como vossa excelência falou só uma vez, não tenho mais nenhum vereador inscrito, então, com a palavra o vereador nem do hospital. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de manifestar aqui sobre a resposta do hospital São Vicente Paulo de Abaieté, que foi lida aqui no início da reunião. Apercebemos, senhor presidente, no dia 4 de maio, eu apresentei dois requerimentos aqui nesta casa para apreciação do plenário. O primeiro foi pedindo que convidasse o secretário de administração Netinho e o secretário de saúde Célia para que viesse aqui se posicionar sobre como o município estaria preparado para o Covid-19. Nós, para atender nosso povo e cuidar de nós. Prontamente atenderam o nosso convite, vieram até nós na segunda-feira passada e acredito eu que nos trouxe um pouco de conforto, um pouco de alento no que futuramente possa acontecer conosco e nós possamos precisar do nosso sistema de saúde. Nos confortou bastante. E a intenção, senhor presidente, também de convidar o Hospital São Vicente Paulo de Abaieté, uma entidade filantrópica, beneficente, centenária, com 100 anos de idade, de existência. Nós somos sabedores hoje de informações que o hospital se encontra em dificuldades muito grandes financeiras. Então, quando nós convidamos o mesmo, é oportunidade única, talvez seria da provedoria vir aqui e expor para nós como o hospital se encontra, financeiramente hoje e se ele estaria pronto também para atender o nosso povo, principalmente nessa pandemia que nós tanto receiamos. A resposta do nobre provedor foi um pouco que já passou para o município, o que o hospital precisa, o que não precisa para a regional de Santa Lagoza, mas fica aqui o nosso lamento de manter o hospital conosco aqui também, presencialmente, presencial junto aqui, para que todo o povo abaitiense possa ouvir de fato o anseio do hospital São José São Paulo de Abaité. Fica aqui o nosso lamento. Gostaria também, seu presidente, de achar aqui os meus sinceros sentimentos à família do José Romero de Menezes, carinhosamente conhecido como Zé Quito, proprietário de um laboratório de análise clínicas, provedor do hospital São José São Paulo de Abaité, veio a falecer agora, esse final de semana. Fica aqui o nosso, pesar os nossos sentimentos a toda a família por essa terrível perca. Gostaria também de deixar aqui os meus sentimentos à família do José Leandro, que perdeu uma nora valquíria, que faleceu também, esse final de semana, esposa do Li, fica aqui o nosso sentimento, uma família tradicional, querida e amada por todos nós, nossos sentimentos e que Deus os conforte. Boa noite, muito obrigado. Bom, andando sequência, então, nesse momento, volto a palavra a falar mais uma vez da vereador do assunto sobre a UTI imóvel. Geraldo Padoal, novamente com a palavra. Senhor presidente, quanto é fala da UTI imóvel, ela tem que ficar os aparelhos ligados? concorda-se perfeitamente que tem que ficar ligada na energia. Mas, antes de ir ao local que a UTI se encontrava, eu tive a curiosidade de ligar lá no salu em BH e me explicou até como funciona. Tem uma tomada em cima, uma não, duas, me encontrou até as cores. É, por acaso, diz eles, que nunca viam falar isso, que um UTI imóvel fica desmontado, um minuto salvo vidas. E é isso, a nossa preocupação, é de salvar vidas, é de tratar o povo melhor um pouco. Ainda mais na área de saúde, a gente tem muito cuidado nisso. Então, é assim, a tomada, é ter um cabo, ela pode ligar, ela levar da ambulância a uma tomada ou, se não, ligar o cabo na bateria do carro. Geralmente, funciona assim. Mas, eu lamento muito, o senhor presidente, e peço desculpa, e peço carinhosamente essa casa aqui, que não deixa interferir, que a gente continua fazendo a nossa fiscalização, que nós trabalhamos em prova da população, todos, o ouvinte, toda a população que sempre ouve, vejo que a gente, o dever de nós aqui é trabalhar, buscar recursos ao município e está ajudando a administração. Só porque eu acho, o senhor presidente, que cada um tem de respeitar os seus setores. E comigo, nunca me respeitou, não foi a primeira vez que aconteceu isso, eu tive um problema também com o caminhão de lixo, uma vez, fui na garagem da prefeitura para conferir realmente se os fatos eram verdade, fui barrado também, fui barrado, tinha que fazer outro BO, igual esse aqui, que está aqui para comprovar, tem o BO aqui, quem quiser uma cópia, que eu estou falando a verdade, tem as notas de empenho aqui, tem a printagem aqui, falando que a UTI veio tal, tal, montada, tal, mas o negócio é o seguinte, eu acho que quem fala a verdade não merece castigão, e eu estou falando a verdade, estou esclarecendo aqui, eu como representante do público, como representante aqui desta casa, jamais eu poderia deixar de falar a verdade aos senhores colegas aqui, assessor jurídico aqui desta casa, aos funcionários, então, gente, eu acho um absurdo ter uma UTI e ela ficar desmontada, não sei se é certo, eu não sou técnico, eu não sei se funciona assim, entendeu? Mas, é um absurdo, um minuto que está montando uma UTI, um minuto de atraso salva vidas, então, fica aqui, meu repúdio, a administração, por interferir no trabalho do vereador, eu acho que era para dar um apoio, vereador, parabéns, você está aqui, você está preocupando com a saúde do povo, está preocupando com a população, mas não, nem sequer respeitou essa casa, entendeu? E não foi só esse vereador que já foi barrado, não, teve mais vereador aqui que foi barrado, só porque teve outros vereadores que não fez o BO, eu sei disso, eu acho que para ser bom tem que ficar agora o pintinho debaixo de asas da galinha, fazer tudo que eles querem e para mim, desse jeito, eu não tenho caráter para isso, a minha caráter é outra, senhor presidente, e volto a falar, eu estou à disposição, vou levar o conhecimento ao Ministério Público, estou juntando todas as provas que eu tenho aqui, não estou falando que está errado, que se está certo, isso aí é o Ministério Público que vai julgar, só achei errado, é um exemplo, a intimidez que se tentou intimidar, eu acho que não sou eu, como eu acho que todo nessa casa, eu faço isso com esse vereador, outros não têm coragem de fiscalizar, não é assim que funciona não, para que vereador então se não puder fiscalizar? Eu acho que através de uma boa administração tem bons vereadores, senhor presidente, e aqui nessa casa tem bons vereadores, tem certeza sim, tem certeza que todos vocês, quando vai fazer um trabalho, que vai fiscalizar, é porque tem uma denúncia, isso cobra da gente, então nós somos pagos com o dinheiro do povo, então nós temos de atender o povo, a hora que me denunciar, denunciar, pode ser qualquer um que denunciar, eu vou atrás, não preciso pensar que vai me intimidar com essas meaças, falar em quebrar a cara, me chamar de analfabeto, eu não fui na escola não, mas quem foi na escola, a escola não foi dele não, que não foi dele, que não necessitava disso, então quem vai na escola, eu acho que não vou em rede social essas palavras imorais, como colocou lá, senhor presidente, muito obrigado, eu peço desculpa à população, peço desculpa a essa casa, o momento não era disso, o momento que nós estávamos vivendo, mas eu não fui lá para criar tumulto, senhor presidente, sei lá um minuto, eu não fui lá para criar tumulto, eu fui lá para esclarecer uma denúncia, e fui me tratado assim, eu acho que esse povo tende a montar para eles, é um FC, aqueles de luto, gostam demais de briga, gostam de bater, não é de agora não, é de muito tempo, tem vereador aqui, que já foi atacado por eles também, então fica aqui o meu repúdio, a administração, devido aos fatos acontecidos, e muito obrigado, e desculpa à população, desculpa pelas palavras aqui, presidente, agradecer ao senhor pela imparcialidade nos assuntos aqui, no trabalho dessa casa, parabéns e para a vossa excelência. Muito obrigado a vossa excelência também, geral todo novo, e parabenizo a você, por estar aí atuando, fazendo a nossa principal função, que é de fiscalizar, tendo, vossa excelência, esses contratempos acontecidos, essa casa, então, não pode deixar passar isso em branco, sem pedir esclarecimentos de tudo que aconteceu. Mediante a tudo isso, a esse acontecido, eu já vou convidar os novos edis, com o apoio de todos, vou colocar aqui um requerimento em votação, em nome de toda a Câmara, convocando o secretário de governo, e também o gerente da UPA de Abaité, para que compareça a essa casa, a Câmara Municipal de Abaité, em uma reunião ordinária, para que dê, então, explicações sensatas, sobre o que está acontecendo com a UPA e o imóvel do nosso município, para que o nosso trabalho, então, seja respeitado, reconhecido e que eles também possam dar a sua parça, a sua versão, para que a gente tenha a nossa imparcialidade sempre ativa aqui nessa casa, sendo coerente e respeitando tanto os poderes de lá, quanto eles também devem respeitar o nosso poder, o nosso legislativo, tá bom? Então, esse requerimento tem que ser feito por escrito, né, Cris? Será colocado, então, na semana que vem, na próxima reunião, esse requerimento, já vou pedir o apoio de todos os vereadores para que seja feito, né, com a assinatura de todos os vereadores, essa convocação aos responsáveis, tá? Tanto o secretário de governo, quanto também ao diretor, então, da UPA de Abaeté, para que faça, então, né, que venha essa casa dar explicações sobre esse fato acontecido. Dando sequência, passa a parar nesse momento, ao vereador Vavá. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez, pela oportunidade. O nosso assunto, agora, é um pouco diferente, mas eu quero, né, ressaltar algumas falas do vereador, uma vez, na qual, o novo vereador, presidente da casa, Giovanni Soares, se diz que ganhou a UTI imóvel nesse mandato dele, vereador. Então, no ato do falecimento de sua saudosa mãe, né, que ela esteja com Deus nesse momento, não existia a UTI que o Giovanni ganhou, entendeu? Naquela época, era usada de luz mesmo, após o... Exato, concordo? Então, foi uma aquisição do novo vereador, presidente da casa, que foi posteriormente ao falecimento de sua saudosa mãe, né, vereador? E também, senhor vereador, a respeito da, como você falou, que ligou no SAMU, de BH, as UTIs realmente têm a sua tomada mesmo, têm mesmo, mas ela só funciona com o veículo ligado, vereador, entendeu? Todo equipamento, né, vamos falar, então, que uma UTI fique montada com a aparelhagem ligada, uma noite inteira, não tem bateria de veículo que suporta, né, há um possível extensão para que deixar ligado, só que esse equipamento, ficando ligado dentro da UTI, ele deixa de ser útil internamente na UPA, meu modo de pensar, e coisa que eu vou me aprofundar mais porque eu não sabia desse assunto, que pode ser ligado sim, mas esse aparelhagem, ela é muito útil dentro da UPA e dentro dos hospitais, né, então, não há por que deixar todo um aparelhagem útil para salvar vidas internas aqui dentro da nossa unidade, de deixar ligado dentro do veículo, é um modo de pensar, e na próxima reunião iremos procurar aprofundar mais nesse assunto para que a gente traga esse esclarecimento, vereador, porque V. Exª não pôde adentrar a UPA para tirar a sua foto do jeito que você queria, né, então, já me encerra nesse assunto também, vereador, presidente da UPA. Gostaria de colocar aqui, fazer a colocação do bairro Santa Terezinha, hoje a gente foi procurado, né, Tatá, e vários, e demais vereadores, creio eu, que a respeito da situação lá, que foi feito um asfalto e faltou poucos metros da não conclusão da obra. Então, a partir desse fato, relatados pelos moradores, a gente ouve essas cobranças também nas redes sociais, veio também a nossa indignação, né, como os fiscalizadores, e eu fui ao local verificar, realmente, não só nessa situação, quando eu ouvi na rede social, as famílias lá falando que, ah, foi muito próximo da minha casa, fui procurar saber por qual motivo, eu adoro, presidente, nós, presidente. Então, hoje eu tive relatos de moradores e no qual amanhã a gente tem uma reunião com os demais para que a gente faça o esclarecimento por qual motivo chegou a um determinado ponto e teve que parar. São obras que o próprio engenheiro da prefeitura, né, em seu determinado projeto, que não pode se estender muito devido a não ter a captação de água, né, através das galerias, uma vez que será concluído com o calçamento. Para aquela determinada população que ali reside, não estão satisfeitos com o calçamento. Então, a gente vai ver uma nova situação. O novo vereador Tataia tem até uma emenda do Lafayette Andrada que era até um assunto, né, Tataia, que a gente ia colocar em pauta hoje. Mas, essas pessoas que estão sendo lá, que não foram atendidas com asfalto até sua determinada residência, amanhã a gente irá explicar qual o motivo do calçamento e não do asfaltamento. São pequenos pedaços, assim, questão de 50 metros. Ah, minha casa ficou a 50 metros e não foi atendida. A gente vai explicar isso amanhã para que para com eles e a gente chegar a um bom censo com a população lá do local. Uma vez que, lembrando que, temos um empréstimo aprovado nessa casa de 2 bilhões e meio de reais para o cumprimento da obra. Foi votado aqui por unanimidade por todos os vereadores, todos são sabedores disso e que será atendido. Que será atendido todo o bairro. Então, na medida que estamos ganhando as verbas, como essa verba é do Tito Torres, essa demanda que falta lá, uma vez que o asfaltamento foi até onde era possível, até onde o projeto aceitou e será concluído ainda nesse semestre, senhor presidente. Já está em andamento, já tem, continua o asfaltamento. Inclusive, hoje eu perguntei por que não teríamos máquina naquele local, por qual motivo, devido à chuva do final de semana. Pode mudar mais de um minuto só para concluir, presidente? Então, amanhã a gente estará com essa população do bairro, que é a nossa função de estar ajudando e vindo as cobranças dos demais e onde que é necessário. Realmente, eu gostaria até de convidar aos demais vereadores, quem puder, amanhã, três horas, na prefeitura. Acho que a gente não precisa de fazer uma grande aglomeração, mas que esse assunto seja já encaminhada a essa casa e eu trarei melhores informações do que ficou decidido para esse pessoal do bairro de Santa Terezinha que aguarda há anos, há muitos anos, a questão de estar, porque não está tendo asfalto na porta da sua casa, que é um prazer ficar sem barro na época de chuva e sem poeira na época de estiagem. Senhor presidente, muito obrigado. Nada, vereador. Bom, eu, para encerrar aqui o assunto da UTI, eu quero informar que eu entendi tanto as colocações do novo vereador Vandegro quanto também as suas, vereador-geral Conduato, quando se fala nas questões de vossa excelência não entender por que como a UTI fica desmontada e quando o Vavar também dá as suas explicações, tentando dar as suas explicações e mostrar o motivo que esses equipamentos têm que às vezes ficar fora da UTI móvel, porque pelo que a gente municiou-se de informações, esses equipamentos da UTI móvel, eles são a base de bateria, como se fosse um aparelho celular, por exemplo, vou dar um exemplo, que necessita de carga, então esses equipamentos dependem então de cargas para que possam recarregar essas baterias baterias e depois serem colocadas nas UTI móveis. Quando o Giraldo Conduato fala que um minuto salva-vidas, parabéns, isso mesmo, um minuto salva-vidas mesmo, com certeza. Uma questão que o governador Vandelli levantou sobre esse assunto, que também teve para organizar, quando ele faz a observação de que na questão dos cadastros, dos pacientes pelo SUS fácil, ali quando se já cadastra um paciente no SUS fácil e o médico vê que há necessidade de transferência, automaticamente essa UTI móvel até mesmo antes de sair a vaga, isso que o vereador quis dizer, no meu entender, já é montada e fica ali no aguardo do paciente para então fazer a locomoção a Sete Lagoas ou Belo Horizonte caso necessário. Então, parabenizo Vossas Excelências a toda essa casa pelo excelente trabalho que fazem aqui, um questionando, cobrando com o nosso dever, fiscalizando, o outro já correndo atrás de informações para tentar esclarecer o mal entendido, as informações necessárias e é assim que funciona, esses debates sadios, é assim que se faz política com grandeza, com ética, com moral, sem a necessidade de desabenças, de palavrões e um tentando mostrar a realidade e a visão um do outro, mas sempre com respeito acima de tudo. Parabéns aos vereadores aqui dessa casa. Dando sequência, o vereador Fernando está escrito? Está, vereador, está com a senhora palavra, na sequência o senhor, Amém? Quero passar aqui rapidamente, senhor presidente, para deixar os meus cumprimentos à atitude nobre do nosso colega vereador Cor, são muitos poucos que entram para o parlamento hoje e que tem aquela atitude e aquela insistência de fiscalizar a coisa pública. Nós vemos hoje um parlamento Brasil afora contaminado, onde sempre o parlamento tem sua maioria e acaba baixando a cabeça para prefeito, para presidente, para governadores. Então, essa atitude no vereador Cor é aqui para a gente bater palmas e que continue, vereador Cor, porque como vossa excelência mesmo disse, já fui sim perseguido pela administração, pela família da administração e coincidentemente às vezes que me perseguiram e me tentaram e tentaram me agredir, me perdoem, o que é, senhor presidente? Foram nas vezes que a gente achou irregularidades, foram nas vezes que a gente achou o ato improbo praticado pelo chefe de poder do executivo e lesíveis aos cofres públicos, os quais, inclusive, já foram oriundos de duas multas do Tribunal de Contas à pessoa do gestor e muitos ainda falam, mas essa multa é para a prefeitura ou essa multa é para o prefeito? A multa é para o prefeito, porque é a pessoa física do prefeito que utilizou-se do cargo público para se beneficiar dele, distribuir benefícios de maneira improba àqueles que ele queria, causando uma lesão aos cofres públicos. Então, a multa é ao gestor e não ao município. Então, que o vereador Cor continue, porque a grande questão é, se temos uma UTI no município, por qual outros motivos estamos contratando outras? Então, a gente precisa chegar nessa questão, será que contratar outra é mais caro ou mais barato? É isso que precisa ser esclarecido e talvez a partir dessa tentativa do vereador Cor, a família monocrática, autoritária, de Abaieté passa dos limites mais uma vez para tentar intimidar a função legislativa e intimidar mais um vereador aqui dessa casa. E vou mais, seu presidente, se teve um vice-prefeito do município envolvido numa situação dessa, nós não temos aqui somente que convocar o diretor da UPA ou até mesmo secretário de governo, porque ele sempre vem com a forma monocrática e autoritária de administrar. O vice-prefeito que compôs uma chapa e que administra junto com o prefeito, se ele também, inclusive, foi o autor da iniciativa que buscou não só a UTI para Abaieté, como todos os equipamentos para a UPA, junto com o Sábio Sousa Cruz, que aqui a gente também não pode esconder, que é primo dele e que ocupava a Secretaria de Estado de Saúde no governo passado, ele também tem que estar aqui, ele também tem que ser ouvido, se a gente quer analisar todas as versões e situações, ele também tem que estar aqui, ele também tem que ser ouvido e junto, frente a frente todos, para parar então com essa questão de disso não me disse e fiscalizar é importante, foi desde o mandato passado como desse mandato que aqui ao lado do coro nós estamos vivenciando inúmeras vitórias para o povo de Abaieté por causa de que? Por causa de fiscalizações e denúncias, não faziam sequer a instalação de um poste, hoje recebemos já ligações do nosso amigo Tonhão e de vários outros, estão começando a pôr os postes aqui, será que vai colocar os braços para colocar a luz? Vai sim, por quê? porque nós denunciamos lá atrás falando que eles não estavam fazendo a obrigatoriedade do gasto público arrecadado em taxa de iluminação pública com extensão de rede elétrica e agora nós estamos vendo o quê? O resultado disso, estão fazendo extensão de rede elétrica em vários pontos da cidade, então precisa sim cobrar, o resultado vem e a hora que ficam nervosos pode saber que alguma coisa está acontecendo então que estragam todos que se não for colocar nesse requerimento a questão da convocação do vice-prefeito eu apresento um para que ele também possa ser ouvido e aqui rapidamente seu presidente só para conclusão te peço a extensão de um minuto também puxar um gancho nessa questão do vereador Cor das redes sociais às vezes muitas vezes como tem aquele clamor popular e aquela boa aceitação estão aproveitando e levando várias notícias falsas mentiras no próprio ditado colocado pelo vereador Cor nas redes sociais me lembro no início desse mandato eles anunciaram no nosso jornal nas redes sociais que ganharam um ônibus escolar para puxar crianças e esse ônibus escolar nunca chegou em Abaité mas tiveram coragem de pôr na rede social e no nosso jornal de Abaité mas esse ônibus nunca chegou em Abaité então são inúmeras mentiras que são colocadas ali nós pedimos aqui nessa câmara no início da pandemia a distribuição de cestas básicas a todos os alunos da rede municipal porque eles recebiam merenda escolar nas suas escolas e creches suspenderam as escolas e creches mas não estão levando a merenda escolar nas casas das crianças quando pedi isso falaram que estavam enviando estou indo na casa das crianças e as mães falam que sequer recebeu uma ligação da secretaria de educação ou da ação social para receberem a merenda escolar então a administração tem que atender essas crianças são inúmeras famílias vulneráveis que não estão indo com as suas crianças para as creches de escolas municipais e não estão recebendo a sua merenda escolar muito obrigado senhor presidente Fernando é verdadeiro bom mediante as suas colocações como eu disse essa casa é muito transparente e a sua observação foi muito válida em questão da presença do vice-prefeito estar junto ao acontecido então já peço à secretária também que no mesmo requerimento já coloque também a convocação para o vice-prefeito para que ele esteja junto junto então com os demais envolvidos na situação virador nem é o próximo virador escrito muito obrigado senhor presidente gostaria de acrescentar e a título de esclarecimento também quanto a esta informação de UTI imóvel alguns anos atrás senhor presidente eu como funcionário do hospital e quando havia uma transferência de um paciente que estava com situação gravíssima e ser removido para um centro maior nós tínhamos a preocupação de saber se o oxigênio que aquele paciente fosse tomar iria tomar no caminho uma bala que a gente de um cilindro deitava ao lado do paciente se ia ser suficiente para que o paciente chegasse em Belo Horizonte com vida ainda uma enfermeira ia com um aparelho de pressão medindo somente a pressão e era lastimável era muito preocupante aquela situação hoje graças a Deus a evolução ao empenho de vossa excelência juntamente com Armando conseguiu um UTI móvel mas conseguiu um UTI móvel sim mas ela não veio equipada um UTI móvel eu estou falando isso a título de esclarecimento preciso o povo também saber disso que através de um consórcio que o nosso município pertence no qual Armando é presidente ele conseguiu a verba suficiente para equipar esse UTI móvel graças a Deus e fica aqui também a título de esclarecimento que Las Vidas essa empresa que funciona em luz ela já atendeu muito o povo de Abaeté e agora ela atende no sistema neonatal o que que é isso neonatal é os recém-nascidos que precisam de uma incubadora para que a criança recém-nascida chegue com vida no centro para atendimento e gostaria também de deixar claro aqui de todo esse debate toda essa fala hora nenhuma paciente nenhum faleceu por falta da UTI móvel ou se foi deixado de levar algum paciente para fora não estou perguntando estou respondendo hora nenhuma isso aconteceu então gostaria que isso aqui fosse acrescentado nesta reunião a título de informação muito obrigado nada vereador ainda com a palavra o vereador agora gerado cordual novamente escrito para falar agora de um outro assunto né vereador isso aí senhor presidente senhor presidente que bom ver um debate sadio desse jeito com os vereadores preocupados com a economia preocupados com o dinheiro público que é da população em geral a gente fica feliz de ver assim porque tão preocupado com o dinheiro público é claro que poderia sobrar dinheiro para uma guarda municipal poderia sobrar dinheiro para fazer as casas populares que sempre foi promessa de palanço sempre um prologão da administração que teria casa popular que teria uma guarda municipal que teria a disposição do rio marmelada então bom que nós vereadores sempre faz um trabalho maravilhoso preocupo com a população e cobra as cobranças sadia quer dizer está preocupado com os gastos do município para sobrar mais dinheiro para atender essas demandas que foi sempre promessa de palanque é tubo de fato de PVC que foi prometido nunca chegou aqui no nosso município que eu dito que talvez quem sabe ainda pode chegar as casas populares não dá tempo mais infelizmente a realidade é essa então a gente lamenta muito a situação aqui senhor presidente também vou deixar aqui parabenizar o sargento Arnaldo mais uma vez uma perda grande a cidade acho que perdeu um grande profissional que aposentou agora não conheço assim pessoalmente o outro profissional que vai atender no seu lugar que é o cristiano do cedro mas que eu dito assim que a corporal tem sempre pessoas sérias a gente sabe muito disso que a gente deseja para o sargento Arnaldo bom descanso que faz mérito do trabalho dele que sempre eu acho que o sargento Arnaldo vai fazer falta muito ao município devido ao trabalho dele gostaria de parabenizar senhor presidente e agradecer a vossa excelência por a imparcialidade dos assuntos vossa excelência hoje vou te contar merece os parabéns não só meu mas acho que de toda a ação tá bom obrigado obrigado o vereador ainda dando sequência tem o outro vereador escrito na frente o senhor passa para ele então novamente com a palavra o vereador Fernando Peixinha só para pedir uma parte aqui senhor presidente nesse requerimento que foi colocado a convocação do pessoal da UPA do secretário de governo do vice-prefeito é a gente se todos estiverem de acordo também a gente colocar no requerimento que venham munidos e tragam a documentação das notas de empenho de despesa que está sendo gasto da prefeitura com as ambulâncias UTI tanto a UTI do município quanto com a ambulância da UTI de luz quando é contratada para que a gente possa fazer o que o comparativo das despesas e poder estar colocando isso de maneira mais transparente e clara para o juiz de valor e toda a análise também jurídica que vai ser feita em cima do caso muito obrigado nada vereador tá Tris por favor anota aí que o vereador a observação dele é muito válida né e dando sequência aqui passa a palavra agora ao vereador Tataya obrigado senhor presidente pela oportunidade me dada nosso novo secretário secretário vereador de novos idios público presente população de abaité eu quero entranhar aqui na fala do novo vereador vavá eu vavá depois daquela conversão hoje eu liguei lá para assessorio do deputado da faete andrada os 250 mil inclusive foi respondido pelo próprio prefeito aqui em conta na caixa com o nome federal à espera do projeto já empenhado à disposição do município certo não está nos corpos que tem que apresentar o projeto então botando à disposição e o novo vereador aqui citado o meu grande líder vavá nosso presidente contínuo né junto se precisar não está à disposição aí isso a liberdade isso aí já foi respondido pelo prefeito já tem o andamento a verba do titor calçamento lá mas se precisar existe a situação quero também parabenizar aqui os vereadores pela responsabilidade de fiscalização eu estou montando aqui umas notas estarrecedoras para o município de Abaité o meu novo presidente o nosso município além das fracatuas passadas tem uma uma situação muito deprimente que são os restos a pagar 2006 a 2012 simplesmente foi pago o valor de 8.176.317 da administração que antecedeu não eu quero convidar o vereador que nós estamos preparando eu estou preparando aqui uma demanda para levar o ministério público seja apurada esse restos a pagar para não que esse dinheiro foi quando fala estrada o novo vereador quando fala estrada que precisa ser arrumada creche melhorias esporte que estão precisando campo do cimento está na dificuldade muito grande e tantas outras situações que Abaité precisa então a gente a área de saúde principalmente essa epidemia hoje tanta gente que tem um sofrimento muito grande ao passo eles poderiam ter uma situação bem melhor então vejam bem 8.176.000 e restos a pagar isso é um assalto do histórico de prejudicar o município senhor presidente está recebendo então estou fazendo uma apanhada dessa história toda estou indo até a prefeitura conseguindo os meus detalhes que eu quero encaminhar isso ao ministério público quem quiser assinar a denúncia acompanhando quiser me acompanhar a ideia quer fazer uma perícia em cima disso estão convidados a participar eu também queria me entranhar aqui no outro assunto até tive falei duas semanas atrás que não fui na última é sobre aquela situação daquela devolução daquela condenação do Banco do Brasil senhor presidente o ex-prefeito na época o senhor Cláudio Souza Valadares pegou o pessoal funcionário da prefeitura além de dar o desgaste transferido um banco para outro fez aqueles gastarem com abertura de conta levar tirar da caixa e levar esse pessoal todo para o Banco do Brasil não cumpriu o contrato com o Banco do Brasil e lesou o município em 216 mil o município recorreu agora e caiu para 133 mil como eu tinha dito isso aqui dá hoje para comprar aí 30 mil cestas básicas para dar para a população carente então isso é que nós temos que fiscalizar então quero convidar a todos em diferente partido para me ajudar nessa pesquisa porque essas denúncias que virão não é para prejudicar a administração Cláudio Sousa Valadares não é que eu já fui prefeito e não devo nada entendeu o que me respaldo toda a minha vida é minha honestidade então estou aqui para fiscalizar e não é para deixar essas coisas acontecendo nos municípios e tantas outras aí então eu queria deixar aqui minha manifestação aqui é um mestre de reserva e de revolta já vai ter sido perjudicada por esse devido assalto financeiro a nossa comunidade trazida pela essa administração de Cláudio Sousa Valadares que deve estar escutando aí um homem desse na fala de ser candidato com a situação dessa muito obrigado por nada caro governador caso vossa excelência também queira que a gente faça um requerimento dessa casa convocando também o ex-prefeito Cláudio Sousa Valadares para que ele possa vir a essa casa dar esclarecimentos sobre as suas sobre esses assuntos essas denúncias levantadas aqui nessa casa coloco também juntamente com todos os vereadores a gente fazer um requerimento convocando o ex-prefeito também para que ele possa vir a essa casa dar a sua versão dos acontecimentos seguidos o porquê que ele mudou de banco enfim desses restos a pagar levantados por vossa excelência aqui seria até uma oportunidade de ouvir o outro lado também das coisas então a gente como tem uma transparência uma coerência a ser seguido a gente fica tanto levantando esses assuntos aqui muitas vezes sem ouvir o próprio acusado o que seria eu acho assim de muito válido a gente ouvir também a versão do mesmo e para esclarecer também não só nós vereadores mas a população de Aguaeteg que sempre acompanha nossas reuniões e estão sempre ouvindo aqui essas denúncias sendo levantadas aqui nessa cidade seria eu acho uma oportunidade única tanto do ex-prefeito todos os esclarecimentos para a população e para nós vereadores e para a gente então tirar sanar qualquer dúvida levantada aqui nessa casa mais algum vereador novamente o vereador com a palavra é senhor presidente estou gostando de ver a reunião hoje reunião sadia com os debates bom dando oportunidade a resposta para os envolvidos em todos os fatos senhor presidente parabéns por trabalho nessa casa gostaria também de paralisar o vereador Fernando Henrico devido aos assuntos Fernando parabéns você sempre foi parceiro nessa casa sempre gostou sim realmente da verdade sempre a gente sempre fizemos as denúncias sempre fiscalizamos junto e pode contar comigo toda hora não só o vereador Fernando mas qualquer um vereador qualquer dúvida que tiver juntamente pode me fazer um convite que essa casa aqui tem união sabemos sim que a união faz a força né senhor presidente então senhor presidente falando sobre sobre a a semig foi bem colocado o vereador Fernando Henrico devido às nossas cobranças todos os vereadores aqui cobraram agradecer a colaboração de todos os vereadores que estão cobrando sim da administração devido ao repasso da semig que foi repassado ao município em 2015 31 de dezembro de 2015 a taxa de iluminação pública do município que até hoje não tinha sido realizado as obras do município devido quanto veio o projeto aqui para essa casa eu lembro quanto nós fizemos uma emenda vereador Fernando Henrique de 20% dos valores para ser de extensão de rede postos braços e tinha mandado um balancete mensal para a gente estar acompanhando aqui nessa casa e nunca foi feito e através de requerimento nós sempre olhando aqui nessa casa requerimento para uma unidade nessa casa e nunca veio as respostas então devido a isso aí fez a gente ir ao Ministério Público entrar com mandato de segurança e pedir a influência do Ministério Público que foi concedido um eliminar favorável a nós da administração mandar os balancetes para cá e realizar as obras então nós temos de parabenizar o Ministério Público também pela influência na cobrança que foi até condenada a administração devido de 200 a 10 mil por dia se não foi feito então tem muita movimentação do Ministério Público também o apoio do Ministério Público é importante viu que a gente está fazendo uma cobrança é de mérito sadia que é direito da população então muita gente pagava taxa de iluminação pública não tinha um poste na sua casa não tinha nem queira-se que não passava o bracinho tinha o poste não tinha o bracinho então essa situação está resolvida está sendo resolvida agradecemos esta casa aqui em conjunto a todos os vereadores juntamente ao Ministério Público né presidente mais uma vez gostaria de parabenizar a vossa excelência e também ao vereador Fernando Henrico obrigado pelas suas colocações vereador é bom vereador eu não poderia antes de ter mais essa reunião né como um assunto iluminação pública foi levantado aqui sem de ressaltar aqui uma das questões que foi até apresentado para mim para você né a gente foi fiscalizar essa questão iluminação pública pelo Lorota que na época nos apresentou um cronograma feito de citação né de todas as demandas necessárias para extensão de rede né para que fosse então cumprido essa lei desse investimento desses 20% e ele nos apresentou lá um cronograma de licitação de todos os postes e bracinhos que eram que estavam sendo licitados na época e gente o gerardo controlado que é o copo madeira não deixa eu mentir a complicação que é né para você fazer uma licitação desses postes para investimento nessas extensões de redes para vocês terem ideia do que eu estou falando as as citações que eram ali feitas por exemplo na rua Oswaldo Ferreira que é a nossa rua inclusive quero até informar os moradores lá do bairro Santo Antônio que graças a Deus a gente conseguiu dois postes para pela pracinha Santo Antônio tá do bairro Santo Antônio esses dois postes não poderiam ser licitados juntos essas estão para a colocação desses postes na praça do bairro Santo Antônio eu estou dando um exemplo vão ser colocados dois de um a dois postes eram separados o bracinho para ser colocado nesses dois postes com a lanta também a licitação separada então só para vocês verem também entender um pouquinho também a complicação né o porquê às vezes da demora do cumprimento desses pedidos lá da Prefeitura Municipal de Abaita eu falo isso porque a gente estava ativos todos os vereadores cobrando ativamente aqui o porquê que não estava sendo implantado posses as extensões de rede sendo que a gente tinha 800 mil reais em caixa para ser aplicado no setor e isso não estava saindo do papel então a gente foi lá para saber se informar melhor o que está acontecendo e o Lorota com grande maestria com grande competência né esclareceu e sanou todas as nossas dúvidas então a gente também tem que reconhecer essas dificuldades tem que parabenizar inclusive o Luiz Llorota né Llorota pela a sua brilhante capacidade né de ter feito assim com tanta maestria essas licitações poste a poste bracinho a bracinho estão sendo hoje sendo aplicadas aqui no município de Avaieté né então parabéns a Luiz Ney tá e a senhora competência senhor presidente e ainda volto a palavra na dona do hospital gostaria de acrescentar as suas palavras sobre esta injustiça também senhor presidente quanto ao setor né da extensão da expansão de rede elétrica da prefeitura a sua luta a luta desses funcionários tem também a Ivanete a Chuca né na área de licitação que eu trabalhava né inclusive hoje a gente percebe sei lá com eles a indignação dos mesmos quanto a essa injustiça quanto ao trabalho deles realizado todos somos conhecedores nós participamos ativamente dessa busca de resolver o problema elétrico de Avaieté não só na zona urbana como zona rural também da indiferença da CEMIG da morosidade dos projetos da CEMIG quanto a sua efetivação e a sua decisão em permitir o trabalho né das extensões de rede elétrica realmente fica nosso aqui nosso agradecimento ao setor da prefeitura que muito lutou para que Avaieté de fato e inédito né é a maior extensão de rede elétrica de todos de 1 milhão 329 mil reais muito obrigado Fernando governador bom gente mediante a tudo ah você quer falar Tataya então volta a palavra com o governador Tataya é senhor presidente é só para estender aí com esse essa documentação apresentada aqui e tem um que eu esqueci de citar que é o precatório que foi conduzido aqui pelo vice-prefeito Avaieté ex-vereador da época Marcelo Vargas gostaria que ele fosse convocado na época também que faz parte do grupo aqui de denúncia que eu vou apresentar muito obrigado isso o senhor quer que coloque então mediante ao requerimento que vai ser votado para o convite do Clóvis Oswaladas para ver essa casa tá bom beleza então tá gente mediante os assuntos aqui levantados né é deixa eu passar para lá o governador que pediu novamente a palavra tá com o senhor governador senhor presidente simplesmente né a gente sentindo falta aqui da nossa querida Juveicina que os assuntos levantados que hoje seriam pertinentes das suas respostas está comigo aqui em tempo real gostaria muito de mandar um abraço lá que toda a câmara está torcendo para ter ela aqui de volta ela se passa por um tratamento médico né senhor presidente está por vir e também não deixando de passar a situação que foi levantada um pouco mais cedo e até não é pertinente da minha parte repetir o assunto mas é só um detalhe é gostaria né que já que a preocupação né de todos nós seria o gasto com com é maquinário e veículos de outros municípios que a gente em vez de ficar aqui discutindo valores vamos nos unir aqui e fazer igual o nosso atual presidente que pediu para a gente aqui e conseguir uma UTI móvel vamos buscar também uma UTI neonatal que aí se encerra esse assunto de uma vez por todas de precisar de buscar veículo em outro local vamos seguir o caminho do nosso presidente vamos nos unir em vez de ficarmos brigando entre nós só isso senhor presidente vereador como sempre sabe as colocações boa gente volta a falar então mediante os assuntos levantados aqui principalmente a imparcialidade né da presidência dessa casa reafirma aqui o meu compromisso com ambos os vereadores né o presidente Giovanni Soares juntamente com a mesa diretora a gente aqui é imparcial né não tem nada do A nem nada do B somos seguidores de vento interno da nossa Câmara enquanto ele for respeitado pelos novos edis saiba que né o presidente também será saberá retribuir todo esse respeito a vocês então é assim que a gente faz política né se faz política com grandeza com ética com moral com sabedoria né e com respeito acima de tudo tá bom então contem sempre comigo parabéns aos vereadores aos assuntos aos debates aqui levantados dessa casa hoje tenho certeza que a população que está nos acompanhando até esse exato momento né está assim muito feliz em ver a atuação de todos os vereadores dessa casa é o que eu sempre falo que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão de vereadores uma gestão que realmente se preocupa com a população se preocupa em lutar pelos direitos né e se preocupa também em fazer o nosso trabalho principal que é de fiscalizar então essa casa aqui realmente está de parabéns a todos os vereadores não havendo mais nada a tratar desejo uma boa noite a todos uma boa semana fique com Deus e declaro encerrada essa reunião muito bom